Na tarde desta segunda-feira, a Câmara Municipal dos Vereadores de Rolim de Moura homenagearam alguns profissionais da comunicação que há tempos estão se dedicando em levar a informação ao público, dentre eles o jornalista Fernando Garcia, José Koudi e Benê Barbosa. A experiência e dedicação desses profissionais foi reconhecida. Conseguiram ir para cá o trabalho deles e ajudou a construir o progresso, o desenvolvimento dessa cidade divulgando e mostrando ações, levando informação à sociedade de Rolim de Moura, do estado, da região e até do Brasil, porque não do Brasil, porque hoje a rede social está divulgando também essas ações dele e continuam trabalhando. Jornalistas dignos de respeito e respeitaram a sociedade de Rolim de Moura e vieram aí para poder ajudar a construir. Quando eu falo da Janete Lins, a Janete Lins há mais de 10 anos atrás, eu que levei a Janete para Porto Velho e ela foi numa missão de ajudar pessoas menos favorecidas, pessoas carentes, pessoas que muitas vezes chegavam em Porto Velho sem o dinheiro no bolso e a Janete acolhia naquela casa de apoio, dando alimentação, dando local para a pessoa dormir, carro para transportar essas pessoas no momento do seu tratamento de saúde fora do domicílio. Falar do seu Zé Kold, seu Zé Kold é uma pessoa que, aonde você vai, você vê a figura do Zé Kold com a câmera fotográfica e registrando naquele momento muitas lembranças aí, nós temos aí do trabalho do Zé Kold que foi registrado anos 80, 90 e assim por diante, está até hoje aqui no meio de nós fazendo esse trabalho. Aí temos mais dois homenageados, o Tenente Nogueira, que chegou aqui e foi o primeiro policial dessa cidade, já foi homenageado pela Polícia Militar e hoje seria homenageado pela Câmara, mas ele está em viagem. Então a gente vai deixar para uma outra oportunidade para que ele esteja aqui e ele poder contar a própria história para a população de Rolim de Moura. E o Nélio Bracho, amanhã vai ser outra homenagem aí, um desportista que mais de 110 campeonatos fez pela Liga Esportiva, que também é uma propositura nossa, uma indicação nossa, por entender o significado e a importância dessas pessoas para o crescimento da nossa cidade de Rolim de Moura, cada um no seu segmento com a sua importância. Então tivemos o privilégio e a oportunidade de participar de decisões importantes e históricas dessa região, como a emancipação de Castanheiras, de Novo Horizonte, Santa Luzia e Alta Floresta, no qual nós também assinamos também a ata, ajudamos nas construções desse município. Então isso é importante salientar que o nosso trabalho não foi em vão. Nesse pequeno espaço ou longo espaço, podemos chamar de 35 anos, mas nós temos a nossa vida dedicada também à vida pública nesse segmento. Filha do Benê, a sua família está aqui reunida. Qual é a sua homenagem que está recebendo? Hoje a gente se sente muito feliz, muito honrado dele estar recebendo essa premiação, tanto que ele fez ao município, né? Ele trouxe o jornal para cá, era um dos pioneiros aqui em Rolim, daqui em Rolim de Moura, em Pimenta Bueno. Então a gente se sente muito honrado dele estar recebendo essa premiação. Ele não pode estar aqui presente, porque ele está morando em Porto Velho atualmente, tem uns problemas de saúde, ele não pode estar aqui presente. Mas ele também agradece a toda a população, as amigos que ele fez aqui, por essa homenagem a ele. A gente tem uma história. Depois eu trabalhei muito tempo com eventos de casamento, aniversário, eu trabalhei com jornal, eu trabalhei para o jornal do Garcia, também há muito tempo tirando foto para a coluna social, para aquele outro jornalista que vai receber o troféu, né? E também depois, agora faz cinco anos que eu também estou trabalhando no site Tribuna Top, foi onde eu me destaquei como mais conhecimento, porque a gente faz, trabalhava em Rolim de Moura, na zona da mata todinha, né? Então eu fiquei conhecido por causa do site Tribuna Top, que foi o que me levantou mais a minha dignidade como fotógrafo, mais conhecimento, né? A gente fazia foto em todo o evento, eu estava lá dia e noite, foi muitos dias de noite de sono que a gente perdeu, né? Mas valeu a pena, né? Em meio a tantos que se dizem fazer e levar informação, precisa-se ter cuidado em manter a seriedade nesse trabalho, que requer o máximo de precisão. Nós, por exemplo, estamos agora no plenário da Câmara de Vereadores de Rolim de Moura. As discussões que acontecem aqui neste plenário é acompanhada por uma minoria de participantes, da sociedade em comum todo. Entretanto, vocês, os repórteres, os fotógrafos, os jornalistas, é quem estão aqui presentes para levar para a sociedade as informações do que aconteceu aqui. E eu estou falando isso também num cenário mais geral. Tudo que acontece no país e no mundo, a reunião, o debate de menor importância, ou de maior grandiosidade na sociedade, cabe à imprensa levar essas informações para a sociedade. Então, repórter, apresentadores, jornalistas, repórter cinematográfico, repórter fotográfico, tem essa incumbência, tem essa missão na sociedade de ser o disseminadores de informação, de notícia. Quando se fala em jornalismo de coerência, em jornalismo realmente de credibilidade, é impossível não lembrar dos homenageados aqui hoje. Nosso amigo Fernando Garcia, Fabiano Gomes, os quais nós tivemos o privilégio de aprender um pouquinho com ele, lá há cerca de 20 anos atrás, quando nós iniciamos lá como diagramador, realmente aprendendo, e eles foram de fundamental importância. São realmente profissionais que estão aí em atuação há mais de 30 anos, e eles realmente nos demonstram o que é essa coerência, o que é essa credibilidade em trabalhar com a imprensa em Rolim de Moura e em toda a região na Zona da Mata.